Olá pessoal, tudo bem? Comandante de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês outra etapa da reforma na casa. Se você gostar do canal, o vídeo é útil para vocês aí, não esqueça de se inscrever, se dá um like, tudo bem? Pessoal, inscreva-se no canal e vocês se inscrevam no canal. Vocês vão estar ajudando o canal a crescer e vai estar me motivando também a postar mais vídeos no canal. Dá um like também, vocês dando um like aí, o YouTube vai entender que o conteúdo do vídeo é relevante e vocês estão gostando do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos, interage no vídeo, deixe sugestão de vídeo, comenta também como está conversando com vocês aí. Olha aí pessoal, o andamento da obra aí, da reforma. A massa aí já dada nas paredes aqui, por dentro. Postei um vídeo aí antes, mostrando como é que estava a reforma aí, da casa. Inscreva-se no nosso canal aí pessoal, dá um like. Por fora que a gente só está no chapisco ainda. No chapisco também, já descascado do chá, já tirei a massa que estava na parede. Tá aí chapiscado aí, ó. É isso aí. É isso aí. Tá aí. Ó o andamento aí. Ficando bonita aí, ó Depois que dá massa aí, ó Dando outro detalhe na casa Dando outra visão na casa Então é isso aí pessoal, esse é o novo vídeo que eu coloquei no nosso canal Então é isso aí pessoal, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau